É tão gostoso saber que a Uriarte Baby possibilita as futuras mamães comprarem o quarto do jeito que elas imaginam, do jeito que cabe no bolso, sem abrir mão daquele sonho de montar o quarto dos sonhos. Aliás, a maior alegria pra gente é ver a mamãe, o papai vindo aqui, não ter que receber do cunhado, do irmão, as coisas do quarto do bebê. Eles vêm aqui comprar tudo novinho, quartos completos, eles ficam maravilhosos. Aliás, vende em 10, em 5, em 7, do jeito que você quiser, papai. Não pode deixar de pagar, né? Agora, se tem um dinheirinho no bolso guardado da poupança, vem pra loja e faz o preço aviso que você não vai acreditar nas promoções. Aqui é barato, você não vai deixar de comprar, porque realmente o preço é imperdível. Bom, o 4 em 1, que você me falou agora que diminuiu as medidas... Exato, antes tinha 1,85m e tinha problema de tamanho. Agora tem 1,35m, é o berço, a minicama, a escrivaninha, o sofá de dois lugares. Sempre vai acabar utilizando, né? Sempre, por 10 parcelinhas de R$28, você leva ele na hora, no padrão Mognon. E agora aproveita também, mamãe, porque se você quer um quarto mais clarinho, na linha de marfim, que é muito bonito, você tem um completo aqui. Ele tem o roupeiro, a cômoda e o berço com rodízio e vira minicama por 10 parcelas de R$49, o quarto inteiro do bebê por 10 parcelas de R$49. Não dá pra acreditar. Agora, não quer levar o roupeiro porque é grande? A cômoda mais o berço com rodízio e vira minicama por 10 parcelas de R$29, mamãe. Menos de uma pizza por mês. Não, uma pizza por mês, você leva o quarto pro bebê. E uma cômoda como essa também cabe bastante coisa, né? Muita coisa. Aliás, gaveta nunca é de menos pro bebê, tá? E olha, falando um pouquinho agora do kit pro berço. De oito peças, inclusive um lençol de baixo com elástico por R$27. Nem no braço, mamãe, você vai achar. Não, e as cores lindas demais, né? Maravilhoso, um monte de estampas. Aqui em Santo André. Santo André, aqui no R$49,90, 54, 51. Você tem no Itaim. Itaim, 38463797. Na Lapa. 38651525. E no Tatuapé. 61912990. Ou ligação grátis a 0800. 0800, pra via lógica que é mais perto. 0800109992. De domingo a domingo, feriados, inclusive, esperando você, mamãe. É o Riarte Baby, barrigão, olha, mamãe. Venha pra cá, que amanhã você vai fazer uma super compra. Venha, corre.